Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Joplay oficial! Segue com Joplay assim, papai! Joplay. Vem com Joplay assim, papai! Audio Music Estúdio, gravando tudo! Repertório novo, o repertório mais atualizado do Brasil! Se ficar dançando assim, desse jeito, vão achar que a música é boa. Esse sorriso é o mais lindo do mundo, que a vida é tão maravilhosa, mas não é lançado isso tudo. E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida? Você escolhe, que esteja vai se tocar. Com uma dose de alegria, com você completando meu dia. E que tal minha semana, minha fim e semana, meu feriado? Primeiro médico controlado, meu disco arranhado. Aquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Será minha semana, meu fim de semana, meu periado Remédio controlado, eu disco arranhando Aquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E que tal outro lugar, dá sua casa pra minha vida Você esconde, tristeza vai se matar Com dose de alegria, eu consigo batendo meu dia Que será minha semana, meu fim de semana, meu periado Remédio controlado, eu disco arranhando Aquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Será minha semana, meu fim de semana, meu periado Remédio controlado, eu disco arranhando Aquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Eu foi ao vivo Chama, chama, chama o meu piseiro Vamos gravar mais um áudio, Misco Estúdio Ei, todo mundo, eu foi ao vivo Alô, pirâmide, na pesadinha, essa é a gente, velho Pra as vaquejadas de todo o Brasil Repertor mais atualizado, viu Uma vaquejada que sei lá, não foi Era o rádio tocando, vaqueira Boiando, correndo e puxando E o povo gritando, valeu, boi Se eu errar cantando, vocês me perdoem O cavalo se agita, a vaqueira acredita Para fazer fita e a queda bonita E a galera grita, valeu, boi Um vaqueiro de fama, você não se azui Um vaqueiro quando é bom, o povo pede bicho Na queda engarrota e deixa cicatriz A galera analisa, eita, queda infeliz A galera grita, valeu, boi A galera grita, valeu, boi Um anda queijado que sei lá, não foi Era o rádio tocando, vaqueira Boiando, correndo e puxando E o povo gritando, valeu, boi Se eu errar cantando, vocês me perdoem O cavalo se agita, a vaqueira acredita Para fazer fita, na queda bonita E a galera grita, valeu, boi O vaqueiro de fama, você não se azui Um vaqueiro quando é bom, o povo pede bicho Na queda engarrota e deixa cicatriz A galera analisa, eita, queda infeliz E o povo gritando, valeu, boi E a galera grita, valeu, boi E a galera grita, valeu, boi Chama, chama, chama no piseiro Audio Música Estúdio, gravando tudo Dá-lhe que dá-lhe que vai, papai Bora gravar mais um Audio Música Estúdio Um abraço a galera que divulga a gente E todos os divulgadores, viu DJ Chagas, filha, galera em geral Viu, uma ferreira, tamo junto, hein Você rebola bem, se requebra bem Faz tempo que a gente olha e vem dançar comigo Vem, você rebola bem, se requebra bem Faz tempo que a gente olha e vem dançar comigo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ou vem dançar comigo, vem, 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 vem Ou vem dançar comigo, desce, sobe, rebola, que calo Vai meu bem, desce, que calo, rebola, vai meu bem Desce, sobe, rebola, que calo, vai meu bem Desce, sobe, que calo, rebola, vai meu bem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ou vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem Ou vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem Ou vem dançar comigo, vem Ei, dois, três, dois Chama, chama, chama no piseiro Manda readoria, rapaz A nossa galera no Facebook casta, cê requebra bem ou cê rebola bem Faz tempo canta e hora Vem dançar comigo, vem Você requebra bem, você dança bem Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo Vem, 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 vem Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo Vem, 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 vem Faz tempo que eu te olho, vem dançar Desce, rebola, picano, sobe, vai meu bem Desce, rebola, picano, sobe, vai meu bem Desce, picano, rebola, sobe, vai meu bem Desce, picano, rebola, sobe, vai meu bem Alô Anderson, cantor e o velho é pisadinho Um abraço parceiro É perdido, mas já atualizado no Brasil Jogou, hein? Te liga aí novinha, nunca eu vou te falar A onda do momento é fazer o voar Te liga aí galera, receba aí nos peitos A novinha de hoje em dia, tudo dançando a pijera Te liga aí galera, o que eu vou te falar A onda do momento é fazer o voar Te liga aí galera, receba aí nos peitos As novinha de hoje em dia, tudo dançando a pijera Respeito, respeito, respeito o desmanteiro As novinha de hoje em dia, tudo dançando a pijera Receba, respeito, respeito o desmanteiro As novinha de hoje em dia, tudo dançando a pijera Receba, receba, respeito o desmanteiro As novinha de hoje em dia, tudo dançando a pijera Respeito, respeito, respeito o desmonteiro As novinhas de hoje em dia, tudo dançam no piseiro Ei, eu sou ali um fuleiro, papai Chama, chama no piseiro, véi Se liga aí, novinha, no que eu vou te falar A onda do momento é fazer o fluar Se liga aí, galera, receba aí nos peitos As novinhas de hoje em dia, tudo dançam no piseiro Se liga aí, galera, no que eu vou te falar A onda do momento é fazer o fluar Se liga aí, galera, receba aí nos peitos As novinhas de hoje em dia, tudo dançam no piseiro Respeito, respeito, respeito o desmonteiro As novinhas de hoje em dia, tudo dançam no piseiro Respeito, respeito, respeito o desmonteiro As novinhas de hoje em dia, tudo dançam no piseiro Respeito, respeito, respeito o desmonteiro As novinhas de hoje em dia, tudo dançam no piseiro Respeito, respeito, respeito desmanteio As novinhas hoje em dia tudo dança no piseiro Chama no piseiro, véi Isso não para é uma delícia, papai Chama Chama o papai, avisa que nós atualizou de novo, véi Abraça a galera da banda, quarto de empregada Repertório mais atualizado do Brasil, véi Vem com o GPC Eu cheguei na balada, a fila tá formada Elas tão querendo tamatona Eu tô mexendo a raba e eu na cachorrada E de repente a balada virou zona Eu cheguei na balada, a fila tá formada Elas tão querendo tamatona Eu tô mexendo a raba e eu na cachorrada E de repente a balada virou zona Eu tô tomatona, entra na fila e toma Entra na fila e toma Entra na fila e toma Entra na fila Entra pra eu te fazer debirar Entra pra eu te fazer debirar Entra pra eu te fazer debirar Entra aí o seu rabo, entra pra eu te fazer delirar Eu cheguei na balada, a fila tá formada Elas tão querendo pão batom Eu tô mexendo a raba e eu na cachorrada E de repente a balada virou zona Eu cheguei na balada, a fila tá formada Elas tão querendo pão batom Eu tô mexendo a raba e eu na cachorrada E de repente a balada virou zona Eu tô man, toma, toma Entra na fila e toma, 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 toma Entra na fila e toma, toma, toma Entra na fila e toma, 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 toma Entra na fila e toma, toma, toma Entra pra eu te fazer delirar 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 Toma, 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 entra na fila e toma, 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 toma Entra na fila e toma, 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 toma Entra na fila e toma, 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 toma Entra na fila e toma Jogê ao vivo, véi Só baixar e terminar seu quadradão, véi Atualize sua playlist, seu pendrive Audio music, esporte Bora Claudinho, divulgações, todos os divulgadores Eu venho ao vivo, véi Audio music, estúdio, segue nossas redes sociais Jogê oficial, ei Vamos abraçar a galera de Goiás Bora assim, ó Eu era plebó na cidade, curtinha maleta Andava, pratinha, chandão, andava de carro importado Era roupa de marca, meu fundo do bom Então conheci maquejado, comprei um cavalo, mirei na queirão Agora anda comigo, carinha empinada, na abertura do meu alazão Eu era plebó na cidade, curtinha maleta Pertinha, tomava, chandão, andava de carro importado Era roupa de marca, meu fundo do bom Então conheci maquejado, comprei um cavalo, mirei na queirão Agora anda comigo, querendo empinada, na abertura do meu alazão Calma, menina, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeita Calma, menina, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeita Calma, a mina, tenha calma E o vaqueiro gosta Quando o olho encosta, arrebeta Calma, a mina, tenha calma E o vaqueiro gosta Quando o olho encosta, arrebeta Chama, 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 chama Manda sagrada da Bahia, se mora comigo sim Eu era pra levar na cidade, com tia malado Andava festinha, chão, não andava de carro importado Era roupa de marca pra tudo bom Então eu conheci maquejado Eu comprei um cavalo e virei naqueirão Agora landa comigo, querendo empinar Arrebeta no meu alazão Eu era pra levar na cidade, com tia malado A festinha, tomava chão, não andava de carro importado Era roupa de marca pra tudo bom Então eu conheci maquejado Eu comprei um cavalo e virei naqueirão Agora landa comigo, querendo empinar Arrebeta no meu alazão Calma, a mina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando o olho encosta, arrebeta Calma, a mina, tenha calma E o vaqueiro gosta Quando o olho encosta, arrebeta Calma, a mina, tenha calma E o vaqueiro gosta Quando o olho encosta, arrebeta Calma, a mina, tenha calma E o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rameta O que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rameta Calma, a mina tem a calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rameta Chama no piseiro, velho Eita, nós Atualizei de novo, velho Vem comigo assim Vai, vai, vai Tira o pé do chão Tira o pé do chão, vai Essa menina Ela só pensava em mexer Ela só pensava em rebolar Agora ela só pensa em quicar Essa menina Ela só pensava em mexer Ela só pensava em rebolar Agora ela só pensa em quicar Tá gostoso aqui na frente do paladão, velho O quica, quica devagar Quica, 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 quica devagar Essa menina Ela só pensava em mexer Ela só pensava em rebolar Agora ela só pensa em quicar Quica, 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 quica devagar Vai, vai, vai O quica, 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 quica devagar Quica, 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 quica devagar Quica, 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 quica devagar Quica, quica, quica Vai estourar os graves, vem O quica, 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 quica devagar O quica, quica, quica devagar Comparando essa beliça véi O Kika, 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 Kika Chama em um piseiro Repertório mais autorizado do Brasil véi Dalí, Dalí, Dalí Sucesso 1 E se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de som na aliança não me demonstra Que ela me deixou em menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul É só gelado vou beber Em homenagem a saudade que eu tô na minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tinha mais volta É só gelado vou beber Em homenagem a saudade que eu tô na minha cheirosa Se ela não volta pra mim esse mundo pode acabar agora E se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês E se eu dissesse que tá tudo bem A marca de som na aliança não me demonstra Que ela me deixou em menos de um mês E se eu dissesse que tá tudo bem Na fronha ainda tem o cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul É só gelado vou beber Em homenagem a saudade que eu tô na minha cheirosa Que jurou na minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tinha mais volta É só gelado vou beber Em homenagem a saudade que eu tô na minha cheirosa Se ela não volta pra mim esse mundo pode acabar agora Chama Hcome, chama, chama 가자 Chama, chama, chama pro prezerra Abraça galera de São Paulo Uh! Show Player He Canadáた Chama, chama, chama Chama, chama Agora vai começar o combate, solta, soca, bate, bate Hoje vai rolar o fight, de boom Agora vai ter empate, o bagulho é de verdade Seu corpo vai dar no calde em qualquer um Bota, bota pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar preju Bota, bota pra tu ver Bota, bota pra tu ver Agora vai começar o combate, solta, soca, bate, bate Hoje vai rolar o fight, de boom Agora vai ter empate, o bagulho é de verdade Seu corpo vai dar no calde em qualquer um Bota, bota pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar preju Bota, bota pra tu ver Bota, bota pra tu ver Vai tomar surra de boom Ei, tô manada E as não me na frente do paredão Estoura essa aí, meu brother Bota no paredão